Mais uma vez, seja bem-vindo, meu querido irmão e amigo da YouTube, a mais um vídeo do seu pequeno produtor de Moçambique. E no vídeo de hoje, eu queria partilhar consigo um dos momentos que são marcantes quando trata-se da criação de galinhas caipiras ou cafriás, ou ainda galinhas de alto padrão de rendimento. Estamos aqui a falar de galinhas, que nós chamamos de ornamentais, as que têm um desenvolvimento precoce. Além de serem precoces, são prolíferos e agregam consigo um alto valor em termos de aquisição. Agora, em vídeos passados, um dos vídeos está aqui na descrição, onde falamos sobre como é que fazemos a transição dos pintos para a recria. Nós havíamos explicado que passados 60 dias ou dois meses, nós tiramos os pintos para um ambiente como este. E é importante aqui salientar que estes pintos não têm 60 dias. E todos eles não completaram o ciclo previsto por uma questão muito simples. Eu queria deixar claro que, devido à demanda, estamos no verão, a fertilidade é alta, não consegui mantê-los até completarem dois meses. Estão apenas com 42 dias. Então, são diversas raças que estão aqui representadas, desde a Sasso, a Orpton, a Plim of Rock, essa barada, e a Brahma. Então, são essas aves que nós temos aqui representadas. Então, ficaram um período de 42 dias em confinamento interno, passaram 30 dias no pinteiro e ficaram 12 dias num cômodo que nós explicamos no vídeo que eu mencionei anteriormente. Agora, eles passam para este espaço, é um espaço muito cômodo para eles. E se quiseres entender um pouco sobre este espaço, é um espaço feito com base em material sustentável, as paredes de caniço, uma altura de um metro e meio e um comprimento de dois metros e meio. Nós colocamos aqui um poleiro para poder garantir aquilo que é seu bem-estar. A esquerda também temos caniço e foi suportado por esses arames. E quanto ao seu comedor, é um comedor sustentável, nós pegamos uma garafa, um galão de 5 litros, como pode ver. Então, fizemos uma entrada, uma boca, né? Então, colocamos a alimentação e por detrás nós seguramos. E esta segurança não é definitiva. Cada vez mais que eles vão crescendo, nós vamos puxando o arame, adequando o comedor à altura dos pintos. E o comedor é este, é convencional. É um comedor que é suficiente para poder satisfazer a todos eles. E a parte frontal temos a rede. E além da rede, temos um barote de coqueiro. E aproveitei esta parede do muro ou do cerco. E o chão, nós tivemos que cimentá-lo. Então, é importante aqui salientar que esta não foi a primeira capoeira. Outra capoeira que temos um vídeo que descreve as suas características internas e também externas. E achamos melhor colocar na descrição para poder te inspirar e poderás adequá-la àquilo que são as suas necessidades. É importante aqui também voltar a recordar que este caniço é um material local. Ele é acessível e a estaca que nós usamos aqui foi descartada de um pequeno estaleiro e nós compramos a um preço muitíssimo baixo. Agora, a palha de arroz na nossa região, nós somos riquíssimos na produção de arroz. Nós colocamos aqui como cama para poder ajudá-los naquilo que o seu bem-estar eles aqui ciscam. Não colocamos arreia porque devido à umidade, arreia com facilidade traz a umidade. Além da questão da umidade, tem a componente limpeza. É mais fácil atuar a limpeza com palha de arroz porque depois desse espaço estar cheio de fezes é só passar por cima uma vassoura. Então, vai misturando as fezes que estão por cima passam para a parte de baixo e a terra seca passa por cima. Então, é possível de três em três meses fazer limpeza nessas condições. Para além disto, pode colocar solo se tiver solo, mas eu prefiro a palha de arroz porque é fácil a partir dela fazer a limpeza. É só recolher a palha de arroz e o cimento e o chão fica livre. Então, além disso, a palha de arroz tem pequenos resíduos de arroz que são ínfimos mesmo. Eles acabam mexendo, agitando, divertindo-se. Isso faz bem porque satisfaz aquilo que é o instinto deles, animal, esse ciscar, esta agitação toda acaba lhes beneficiando. Agora, temos aqui cerca de 16 pintos, todos eles saudáveis. Estão com essa idade de 42 dias e estamos à espera de ter, a partir deles, algumas matrizes e alguns reprodutores que, na verdade, só vamos tirar um representante por raça. Aquele que tiver melhor desempenho, o restante nós vamos vender. Então, é isso que eu queria apresentar. Nós tiramos os pintos depois de 60 dias, mas tivemos que acelerar um pouco. Aceleramos um pouco para poder facilitar aquilo que é a gestão da nossa logística interna. Porque temos aqui muitos pintos que estão na fila de saída e os mesmos devem ter algum espaço para poder ocupar. Então, como essas aves já estavam lá, já estão habituadas a viver sem nenhum aquecedor, preferimos removê-los para cá, transferi-los para cá. E o espaço que eles abandonaram ficará sobre a ocupação dos outros. Então, é isso que nós queremos partilhar contigo. Se gostou do vídeo, pedimos desde já que possas subscrever no canal. Possas subscrever no canal e continuar nos seguindo. Partilhar os nossos vídeos com os demais amigos ou irmãos seus. E se tiver alguma questão por colocar, aconselho que coloque aí nos comentários que nós estamos preparados para poder te responder. Então, fique com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.